Um fazendeiro foi preso em um sítio na zona rural do município de Hererê, após a polícia encontrar no local quatro rifles, uma pistola, 30 cápsulas calibre .38, uma ave graúna e periquitos. O homem foi identificado como Francisco Teus Angeles Diógenes, de 36 anos. Conforme o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, o material foi localizado após uma denúncia anônima. Durante as investigações, foi constatado que a pistola apreendida tem queixa de roubo. Francisco foi conduzido para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Jaguaribe, onde foi autuado pelo delegado Luciano Barreto, pelos crimes de posses irregulares de armas de fogo, receptação e crime ambiental. Ele foi recolhido para a cadeia pública do município. E um caminhão que transportava papel higiênico pegou fogo na BR-222 em Sobral, região norte do Ceará. O motorista disse que estava dormindo em uma pousada e foi acordado por populares quando o veículo estava pegando fogo. Ninguém ficou ferido. A carga estava avaliada em 15 mil reais. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas ao chegarem, as chamas já tinham consumido boa parte do veículo. Um curto-circuito na rede elétrica do veículo pode ter provocado incêndio. E dois homens foram presos e conduzidos ao 24º Distrito Policial no bairro Geressate 2, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com informações, a dupla estava realizando o crime de tráfico de drogas na região, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender os dois e apreender uma certa quantidade de drogas. O procedimento foi realizado e a dupla permanece à disposição da Justiça. TV Centro-Sul. Esta é da nossa região.